Música Definir a minha semana com uma palavra, perseverança Porque mesmo em todo esse ensaio, todo esse trabalho, todo esse momento difícil de preocupação, mas de alegria ao mesmo tempo Eu pude continuar fazendo a minha meditação e me dedicar Obediência, porque quando a gente obedece a gente está amando a Deus A gente renuncia a nossas vontades para agradar a Ele A palavra é perseverança, por que perseverança? Porque apesar da correria do dia a dia, de trabalho, faculdade Mas o meu continua 100%, o desafio é o horário da fé Está na perseverança pura Deus tem falado muito no coração através dessa meditação E a palavra que resumiu a minha semana foi perseverança Porque com tudo que teve em torno dela, com a perseverança eu ainda consegui fazer todos os desafios 100% Para cá, Mônica, por favor Eu tenho o que falar, eu faço tudo muito bem Ai, para Uma palavra que define a minha semana Então, acho que eu escolho foco Porque a gente precisa fazer semana em semanas produtivas, né? E a gente tem que dar o nosso melhor em tudo Tanto na meditação, quanto no trabalho, na faculdade Se a gente tiver foco, a gente não dá melhor em nada E chegar aqui no final de semana, a gente vai ter o que para contar, né? Poxa, eu não produzi essa semana, entendeu? Então, é sempre importante ter foco Para que a gente produza mesmo E que tenha semanas bacanas, legais, entendeu? Uma palavra que define toda a minha semana é trabalho E eu escolho essa palavra porque Nós estamos aqui nessa semana de trabalho com o sonho de Natal E com certeza é uma semana de muito trabalho Suor, lágrimas Mas que vai valer a pena para o reino de Deus Então, essa semana foi de trabalho Não te falo não, Mônica Eu vou postar aqui todinho no making of do vídeo Lá, eu te falo, né? Cara! Mônica, pai Bom, a palavra que eu considero de maior aprendizado É obediência Porque um personagem que chamou muito a minha atenção Na leitura do livro de Gênesis Foi Abraão Porque apesar das dificuldades, apesar das circunstâncias Apesar de ele não ter conquistado aquilo que Deus tinha prometido para ele Ele foi fiel Procurou agradar a Deus Em pequenas e em grandes atitudes Isso fez dele uma pessoa de destaque Isso fez dele um herói da fé Não, não grava não O que eu falei nessa área Você está gravando? Estou gravando, claro Eu gravo tudo Vai, Gabi Essa semana, na leitura de Gênesis Eu me identifiquei muito com o personagem de Abraão Abraão que confiou em Deus Quando Deus pediu o seu filho, ele deu Quando Deus pediu para ele sair, ele saiu E obedeceu em todas as coisas E eu fiquei ali Senhor, será que eu tenho essa coragem de obedecer em tudo? E Deus disse Você está tendo, Leandro Você está tendo, você está obedecendo para a sua vida E eu fiquei muito feliz E eu me identifiquei muito com o Abraão Porque eu também saí da minha terra Para pregar o Evangelho E para levar a mensagem E tenho certeza Que a minha vida para estes jovens, para esta igreja Tem sido a minha missão E eu confio nisso Que um dia Deus vai me abençoar muito por causa disso Nossa, o que foi o José? Ele explorou o José A história do José Uma história incrível De ele não merecer aquilo Mas ele foi vendido pelos irmãos Quiseram matá-lo Mesmo assim, Deus usou Tudo o que aconteceu com ele Para lá na frente salvar seu povo Salvar muitas vidas E eu me identifiquei muito com a história do Evangelho Ah, eu tenho que falar a pergunta E depois desculpa Ai, me encanta Faz parte Faz parte, faz parte Corta Teve um especial Que foi Noé Noé teve algo muito marcante Para a minha vida Que foi que ele obedeceu Em tudo O que foi mandado ele fazer E é o que eu busco a partir de agora Ser obediente Em tudo o que Deus me mandar fazer Minuciosamente Correto Ele falou na terça-feira Sobre Sara também Que acompanha a Abraão E às vezes a gente só fala de Abraão A Sara riu Mas eu acho que na situação da Sara Também riria Porque ela era estéreo Já era idosa E a gente sabe Nós mulheres temos essas complicações Mas ela perseverou Afinal, depois confiou E eu me vejo muito no lugar da Sara Também Gosto que eu também teria rindo Legal, Gabi Muito obrigado Boa noite